O Senhor é bom O Senhor é bom Ele é bom Sua misericórdia eterna é Sua misericórdia eterna é O Senhor é bom O Senhor é bom Ele é bom Eterna é Sua misericórdia eterna é Sua misericórdia eterna é Sua misericórdia eterna é Eterna é Sua misericórdia 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 eterna é Sua vitória e glória é boa